O Zé Mané O Zé Mané O cagalo já tá bom, tá se adivinhando cheia Olha pra lá, vira a cara, não dá bola Pega o Manu já e coloca lá na rádio e olha lá Cadê Rogê? 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 Marcou! 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 Marcou, 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 Marcou Não dizia por nada, tu só quer mamata Tu só quer ficar na minha porque eu tô de longeia Olha só que menina bonitinha Pra poder ficar comigo tem que saber de cozinhar Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina Marcou 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 Marcou, Marcou De lama nada, segura essa garrafa O cagalo já tá feito, tá se adivinhando cheia Olha pra lá, vira a cara, não dá bola Pega uma, bucha aí, ô pra lá na mania Cadê Rogê, cadê Rogê, cadê Rogê, pô? Cadê Rogê, cadê Rogê, cadê Rogê, pô? Cadê Rogê, cadê Rogê, cadê Rogê, pô? Cadê Rogê, cadê Rogê? Marcou 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 Marcou, marcou Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina Cadê Rogê, cadê Rogê, cadê Rogê, ô Cadê José, cadê José, cadê José Cadê José, cadê José Desabonada, tu só quer mamada Tu só quer ficar na minha Porque eu tô de monjeia Olha só que menina bonitinha Pra poder ficar comigo tem que saber de cozinhar Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina Marco 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 De lama nada, segura essa garrafa O cagalo já tá feito das adivinhando cheia Olha pra lá, vira a cara, não dá bola Pegar uma pichada e botar lá na radiola Cadê Rogê, cadê Rogê, cadê Rogê, ô Cadê Rogê, cadê Rogê, cadê Rogê, cadê Rogê, ô Cadê Rogê, cadê Rogê, cadê Rogê, cadê Rogê, ô Cadê Rogê, cadê Rogê Marco 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 Tu só quer mamata, tu só quer ficar na minha Porque eu tô de mão cheia Olha só que menina bonitinha Pra poder ficar comigo tem que saber de cozinhar Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina Marcou 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 Marcou, Marcou 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 Marcou, Marcou Usa manai, usa manai, usa manai, usa manai Usa manai, usa manai, usa manai, usa manai Usa manai, usa manai, usa manai, usa manai, usa manai Huminina, 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 oh Menina, oh menina Cadê você? Cadê você? Cadê você? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal